Hoje estou aqui para mostrar para você um apartamento luxuoso e requintado frente à avenida aqui em meia praia. Tenho certeza que você não vai querer perder. Vem comigo! Estou no sétimo andar do Lelys Blanc, um apartamento com 182 metros de área privativa. E como você pode ver, o living é todo integrado. Este apartamento foi imobiliado e decorado com o intuito de ser clássico e moderno. Então você vai encontrar muitas cores claras e neutras que vão te dar aconchego e conforto visual. Além de todo o espaço do apartamento, você tem essa sacada gourmet para curtir com a família e amigos. Apreciando esta vista maravilhosa. Este é um apartamento de 4 suítes, sendo uma delas master com um toque especial. Tchau! 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 Obrigado.